Este domingo, 24 de julho, a freguesia e a comunidade paroquial, Santo Estevão e Nossa Senhora da Guia de Getim estiveram em festa com a Missa Nova do Padre José Emanuel Rodrigues, um jovem filho da Terra. 55 anos depois, Getim volta a celebrar a ordenação de um presbítero que surge do seio da comunidade. Nascida 11 de dezembro de 1996 em São Paio de Oleiros, cresceu em Getim e fez todo o seu percurso escolar no Conselho. No dia 10 de julho foi ordenado padre e este domingo celebrou a Missa Nova em Getim, junto da comunidade, familiares e amigos, e que contou com a presença da vereadora da Câmara Municipal de Espinho, Maria Manuel Cruz, o presidente da Junta de Freguesia de Antegetim, Nuno Almeida, entre outras entidades. O espaço foi belamente adornado, com uma passadeira de flores, para a procissão de entrada na Igreja Matriz para um espaço mais elevado e que serviu à celebração da Santa Missa, presidida pelo padre José Emanuel Rodrigues, tendo ao seu lado o parco, padre Miguel Rodrigues, e o último padre ordenado, há 55 anos, padre José de Barros Oliveira. Foi um momento marcante, que contou com o empenho de alguns membros da comunidade e que teve uma boa adesão por parte da população, para celebrar com o novo padre a vida, a vocação, o início do Ministério Sacerdotal. Aleluia, Aleluia, Aleluia! Aleluia, 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 Aleluia! Tchau, tchau.